Olá galera, mais uma vez aí mostrando a minha pitaia do cerrado, quem vem seguindo meu canal sabe aí que deu muita raça de flor, não vingou quase nada, ou praticamente nada pra mim, porque pra mim nada e quase nada é nada, então tá aí ó gente, aqui vingou esse fruto que eu mostrei aí pra galera, fiquei feliz que vingou, mas olha aí gente, olha o tamanho do fruto, ó vou tapar na mão aqui, tá cheio de espinho, só pra você ter uma comparação, ó, muito pequeno gente, muito pequeno mesmo, não dá aí 30 gramas, 40 gramas, muito pequeno mesmo, aí eu comecei a me desanimar dessa pitaia, quem lembra aí, quem tá no meu canal mais tempo, lembra aí da flor que abriu, ó, tem flor pra todo lado, tem marcação aqui pra todo lado, ó, dia 3 do 1 abriu essas flores, dia 4 do 1, aquela ali abriu dia 6 parece, deixa eu ver aqui, tá marcado aqui ó, dia 6 do 1, não sei se dá pra ver, dia 6 do 1 ela abriu, 6? Dia 5, então tá ali aquela pitainha daquele jeito, tem um botãozinho aqui na ponta, tem outro ali, mas eu tô desanimado com a pitaia do cerrado, eu não vou tá mexendo mais com essa pitaia, vou deixar só essa daqui, e coloquei na cabeça que eu não vou mais tá polinizando ela, lá no meio do mato eu já reparei, já fui lá muitas vezes na ilha, não tem inseto nenhum polinizando, não tem ninguém polinizando, tá pegando fruta, eu não vou tá nem polinizando, vou deixar ela por conta dela, e essa daqui eu não vou acabar com ela não, mas aqui gente ó, quem aí é mais antigo no meu canal, tá ligado, que tinha uma pitaia do cerrado aí ó, que crescia aqui assim, que durava na parede ia pra lá, tem essa daqui ó, que é do cerrado ó, é uma muda só, mas brotou vários brotos, e subiu aqui ó, subiu, e foi aqui pra baixo, tem que ter uma pitainha ali, mas também já tá amarelando, já tá morrendo, então, eu vou tá fazendo o que com ela? Vou tá fazendo igual eu fiz com a daqui ó, ó, era a pitaia do cerrado, embaixo a pitaia do cerrado, já tava dando flor, cortei, enxertei a pitaia amarela, de polpa amarela com espinho, e a amarela sem espinho, a pitaia amarela com espinho, e a amarela sem espinho, um em cada muda dessa daí, vamos ver o que que vai dar, aí eu vou tá fazendo o mesmo que essa daqui, claro que agora eu vou tá botando aí uma pitaia de polpa vermelha, a vermelha de polpa vermelha, porque a de vermelha e a de polpa vermelha pra mim aqui tá excelente ó, tá dando muitos botões, tá vingando muito fruto, a branca também agora resolveu ir pra frente, aqui ó, como é que tá a vermelha aqui gente, ó, ó, não sei se dá pra ver que o sol tá muito quente, ó, tem fruta ali ó, tem botão aqui pra abrir no mesmo pé, então eu vou tá fazendo a mesma coisa aqui, vou tá cortando e enxertando a de polpa vermelha, não vou tá mostrando o processo não, que eu já mostrei aí a galera como é que eu faço meus enxertos, mas eu volto pra mostrar o resultado final, valeu! Então galera, tô aí de volta, aí ó, tá aí onde eu cortei ó, cortei, tá aqui gente, o enxerto tá aqui ó, ó, enxertei aqui ó, um tronco, esse tronco, essa pitaia aqui já tinha mais ou menos, quem vem seguir meu canal sabe aí que ela já tava aqui com mais ou menos uns 11 meses, tanto que já tem até flor lá do outro lado, então eu plantei aqui um galho também de uns 10 centímetros, ó, uns 10 centímetros, e agora é não deixar o macete da coisa, é não deixar nenhum desses, dessa gema aqui sair gente, não deixa sair não, não deixa sair não que ela vai ter que brotar aqui em cima, ali é a mesma coisa que eu fiz também na pitada do cerrado, e um detalhe, eu tô colocando aqui no tempo, aqui tá no tempo, bate muito sol, o sol não vai fazer mal pro meu enxerto não, mas, o, se caso começar a chover, eu vou ter que tirá-lo daqui, pelo menos na primeira semana, se começar a chover, pra não deixar entrar água aqui nesse, nessa emenda, porque se entrar água, é, pudrece, igual já aconteceu comigo aqui ó gente, vou tá mostrando aqui, vou tá mostrando aqui ó, quer ver, ó, não sei se é essa daqui, não, nessa daqui não, teve um aqui que eu sei que apodreceu, aqui ó gente, ó, essa daqui ó, esse enxerto aqui eu perdi ele, ó, tá vendo, ele apodreceu, eu deixei aqui, choveu, aí já era, mas eu tenho muito, muito enxerto aí que eu tive êxito neles, ó, então isso aqui eu vou tá fazendo de novo, vou tá, vou tá vindo aqui ó, cortando mais embaixo, refazendo essa ponta e colocando e não deixando tomar chuva, porque tomou chuva já era, então é o mesmo esquema que eu vou tá fazendo aqui, pelo menos na primeira semana, eu não coloco canela, tem gente que fala que é bom colocar canela, eu não coloco nada não, só que é bom evitar, evitar de tomar chuva, pelo menos na primeira semana, porque até curar essa ferida aí, e agora gente, essas galhas que eu tirei aqui ó, que tá até com fruto ali que tá morrendo ali, tá, tá, tá ruimzinho, eu vou tá arrancando daqui, tem uns amigos meus que pediu muda, aqui vizinho meu aqui, eu vou tá dando pra eles aí, algumas eu vou tá, essas mais finas, eu vou tá cortando, jogando fora mesmo, sem, voltando a dizer que eu não, não acabei com a minha espitaia do cerrado toda não, eu tô com essa daí no vaso aí ó, que tá bonita, que só deu um fruto, então essa daqui eu não vou acabar com ela ainda não, essa daqui eu vou dar mais um ano pra ela, aqui ó, esse fruto pequenininho, me deixaria aí, essa daqui eu vou dar mais um ano pra ela, se ela não, não ficar bonita, eu vou tá, vou tá cortando ela fora também, e acabando com a pitada do cerrado aqui na laje, então galera, fica aí a dica aí pra galera aí, eu não tive sorte com a pitada do cerrado, mas tem muita gente aí que eu vejo fazendo vídeo aí, que deu sorte, tá dando certo, mas eu não dei sorte não, então quem puder aí se inscrever no meu canal, dá um like, puder comentar aí, a gente tá aí pra responder algumas dúvidas e resolver alguns problemas aí, que as pessoas talvez tenham dúvidas e eu posso ajudar, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp galera, é só deixar aí o número aí aqui nos comentários, vou tá deixando o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, quem quiser também pode entrar em contato diretamente com o meu WhatsApp e pedir pra se inscrever no grupo, eu vou tá escrevendo quem tiver afim de participar, o grupo tá bom, tem bastante gente, e a gente tá aí, valeu galera, até mais!